O Renato mandou mensagem, fazia tempo que o Leandro mandava aqui, mensagem aqui pra gente. Quem manda aqui é o Gorgonoid e sua trupe, território conquistado. Essa dupla é top demais, um dia eu vou no CT da Max conhecer vocês, aí será outro território conquistado. E a Josi, a que ganhou aquela consulta lá do Alfredo, tá aqui também mandando mensagem. Manda mensagem no direct do Alfredo, Josi, pra ele te atender lá, que ela ganhou a consulta dele lá, né? Então pra ela participar com ele. Boa! Fera demais. O direct do Alfredo, né? É, do Alfredo. Alfredo Soares. Champs! Fala comigo. A galera tá falando que o off do Kaique tá indo bem, que o rosto dele tá... No pump. Jens, hoje, você acredita que você vai começar seu pre-contest quando? Ele falou que ia empurrar o off por mais seis semanas. Então, aqui mais seis semanas. Tá. Dez semanas, então, aproximadamente. Nove semanas, então. Não, porque ia faltar 17 semanas pro Olympia. Você deu umas dez semanas, dez semanas. Dez, onze, é isso aí? Dez, onze. Geralmente, você faz doze semanas. Tá preocupado? Não, nem um pouco. Porque no Arnold eu fiz sete semanas. Nossa. E eu consegui um condicionamento legal. Cara, muito diferente você no Arnold. Impressionante. Então... Então, pouco tempo. Então, não tô preocupado nenhum. Eu, quando a primeira vez que eu ganhei meu Pro Card, eu fiz preparação em sete semanas. Eu acho que, tipo, mesmo igual eu tô me alimentando muito pesado, eu acho que o cara não pode ficar tão fora de shape, ao ponto de, pô, tu não consegue ficar pronto. Sim. Em dez semanas? Não. É muito tempo. É mais pra ajustar o balanço certinho. É, se você não pode ficar pra dez semanas, você não tá trazendo uma boa condução. O ritmo de treino. Tu tá mais centrado na competição, focado. Você sentiu muita diferença na condução, assim. Eu lembro, outro treinador também, não fazendo uma crítica, ele treinava muito bem também. Ele sempre mandava as orientações de treino. Você acha que mudou, assim, com relação a como que você aborda o treino hoje? Sim, com certeza. O volume diminuiu drasticamente. Você treinava muito mais. Eu treinava seis vezes e o volume de treino era uns 20 séries por treino. Só que agora os meus treinos estão mais intensos. Então, quando eu faço aquela série, eu falo aquela série como se fosse, tipo, a minha única chance é agora de crescer. De conseguir, né? Então, você vai pra cima, né? Então, tipo, concentro. Por isso que eu falo, pô, vamos concentrar pra tu realmente contrair o teu melhor. Porque essa é a única chance. Vamos dizer que eu só te dou a oportunidade de fazer uma série. Sim. Pô, tu vai fazer a série. A série, cara. A série. Em vez de, tipo, agora faz dez séries, sabe? Aí tu faz oito meia boca, umas duas legais, sabe? Entendi. Agora tu fala, não, agora é a série. Então, é mais compensação, menos treinamento, mais intensidade. A alimentação, eu acho que gordura aumentou bastante. Eu não comia tanta gordura. Se sente bem com ela? Sim. Eu acho que... Refeições livres, você nunca fazia também. Pele, essas coisas não tá estragando nada? Não, eu sinto a pele que... Não que, ah, tá horrível, mas... Mas aumenta um pouco a oleosidade, né? Mas nada... Mas tá controlado. É, sim. Nada significativo que te atrapalhe. Não, não. Mas é algo diferente. Mas eu acho que faz sentido. Mais calorias. Em vez de adicionar mais volume de comida, então... E, cara, o que mais mudou... Ele na parte de hormônio era um cara tranquilo? Sim. É, mesma coisa. Mesma coisa. Acho que isso não muda em nada. Ainda mais, principalmente, numa categoria que agora, mais do que nunca, não pode subir peso. Sim. Então ele tem que ir com o pezinho bem lento no hormônio, que senão... É só igual eu falei pro Júlio. Eu acho que quando a galera tá no topo, geralmente já faz dieta certinho. O cara que quer secar só tem que sofrer. Se preparar pra sofrer. E o que ele tem que focar é no treino. Que o treino é o que vai construir a região que ele quer. Então ele tem que aperfeiçoar o treino dele. Pra ser o melhor atleta possível. E aí